João Pessoa, depois de engolir um objeto de metal, olha o susto! Isso aconteceu na cidade de Jacaraú, que fica no litoral norte do estado. A mãe da criança, óbvio, ficou apavorada e pediu ajuda aos vizinhos. A criança foi socorrida pelo SAMU, olha aí o objeto que foi retirado da garganta da criança. Olha o perigo, minha gente! Que bom que o SAMU agiu rapidamente, que os profissionais do hospital de trauma também foram rápidos e conseguiram salvar a vida dessa criança. De acordo com o hospital de trauma, o bebê já recebeu alta, já está em casa. Ontem à tarde já tinha ido pra casa, que coisa maravilhosa, né? E morreu ontem aqui em João Pessoa um humorista...